Eu tenho imagens do Reinaldo, quem vê esse homem aí hoje assim, é bem de saúde, nem imagina que ele teve entre a vida e a morte há alguns anos. Reinaldo teve uma parada cardíaca enquanto jogava bola. A nossa repórter Ludmila Osório preparou uma reportagem especial para mostrar como esse tipo de salvamento, a massagem cardíaca, ela é importantíssima e pode salvar vidas. É feita logo depois que alguém tem essa parada. Dá uma olhada aí. Esse é o Reinaldo, um comerciante que nas horas vagas gosta de jogar futebol. E foi durante uma partida há sete anos que ele teve uma parada cardíaca e ficou entre a vida e a morte. Joguei o primeiro tempo, não senti nada. A última coisa que eu me lembro, meu técnico falou, toma água e não precisa correr o tanto que você correu. Mas ia começar o segundo tempo, quando eu me senti mal, deitei no chão, ali eu não vi mais nada. Um colega do mesmo time que tinha conhecimento de primeiros socorros fez o atendimento dentro do campo. Ele massageou durante uns 15, 20 minutos, mas ele não saía de cima do meu corpo. E ele que me salvou primeiramente aqui. Era 14 de novembro de 2014, mais um dia de trabalho do Cabo Viana do Corpo de Bombeiros. E um chamado urgente o levou até o Reinaldo. Alguns colegas ali no local, que tinham conhecimento desse procedimento, iniciou a RCP até a chegada do SAMU e nós do Corpo de Bombeiros. Essas imagens são do momento do socorro. Depois de ser reanimado, o Reinaldo foi levado para um hospital. Ficou cinco dias em coma. Resfriaram o corpo com a manta de gelo, para nenhum órgão sobressair sobre o coração, porque dizem que ficou muito fraco. Para os bombeiros, o socorro rápido foi fundamental para que o comerciante sobrevivesse. É que, de acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a cada um minuto sem a massagem cardíaca, as chances de sobrevivência da vítima caem 10%. Uma demora de 10 minutos, por exemplo, pode significar a morte da pessoa. O Cabo Viana explica a técnica para que uma pessoa que sofreu uma parada cardíaca possa sobreviver. O primeiro procedimento é ver se a pessoa responde a algum estímulo e pedir que alguém ligue para o socorro. Certifico que o local está seguro para o meu atendimento, me aproximo desta pessoa, vou tocar por três vezes nos seus ombros e chamá-la. Senhor, senhor, senhor. Caso ela não responda, acabei de constatar que ela está inconsciente. Devo checar a respiração entre 5 a 10 segundos, observando atentamente a região abdominal. Se for profissional da saúde, checa pulso simultaneamente. Constatei que ela está inconsciente e não respira, imediatamente eu peço ajuda. Ei, você, ligue 193 e diga que uma pessoa não respira. E busque para mim um desfibrilador, caso local tenha esse equipamento. Em seguida, tem que começar a massagem cardíaca. Enquanto isso, eu vou expor o tórax da vítima, traçar uma linha imaginária entre os mamilos e encontrar o centro. Abrir uma das minhas mãos e apoiar somente essa região, a base da mão, nesse local encontrado nesse centro. A outra mão será sobreposta, esconder os entrelaçados, com os cotovelos estendidos, meus dois joelhos no chão e a vítima deitada numa superfície plana e rígida. Realizarei compressões fortes e rápidas. Devo comprimir o tórax em torno de 5 a 6 centímetros em um adulto, deixando o tórax retornar totalmente antes de cada compressão. Devo manter esse procedimento num ritmo de 100 a 120 compressões por minuto, mas até quando eu permaneço esse procedimento? Até que ele retorne espontaneamente, respiração, comece a tossir ou se movimentar. Ou mesmo até que chegue o socorro especializado. Se ele voltar, recobrar esses sinais, eu devo lateralizá-lo e continuar monitorando. O ideal é fazer a manobra até que o resgate chegue. Se estiver acompanhado, é bom revezar com outra pessoa. Enquanto um faz as compressões torácicas, o segundo socorrista libera a via aérea e a cada dois minutos será realizado o procedimento com a voz de comando. Para! O segundo socorrista retoma as compressões no menor tempo possível e o primeiro permanece liberando as vias aéreas. O procedimento numa criança é diferente. Ressuscitação cardicomonária em uma criança. Criança, sigo o mesmo procedimento onde eu chamo por três vezes tocando os ombros. Criança, criança, criança. Constatei inconsciência, vou checar a respiração. Observando movimentos abdominais entre 5 a 10 segundos. Criança não respira. Peço ajuda. Ei, você! Liga o 9-3, informe como a criança não respira e busque um desfibrilador. Exponha o tórax. Traça uma linha marginária entre os mamilos. Encontra o centro e apoia apenas uma das mãos e inicia as compressões. Uma a outra mão, ela libera a via aérea. Permanece o ritmo de 100 a 120 compressões por minuto. Profundidade cerca de 5 centímetros. Realiza esse procedimento até que espontaneamente volte a respirar, comece a se mexer ou até que chegue o socorro especializado. Lembrando que a cada 2 minutos é importante fazer o revezamento com outro socorrista caso haja. Num bebê de até 1 ano, a forma de fazer a massagem também muda. Atendimento à parada cardíaca respiratória de um bebê. A checagem da constatação da inconsciência será realizada tocando por 3 vezes na sola do pé, um dos locais mais sensíveis do bebê. Bebê, bebê, bebê. Bebê inconsciente. Constata a respiração, observando o seu abdômen. Bebê não respira. Peço ajuda. Ei, você! Ligue o 9-3, informe que o bebê não respire e busque um desfibrilador. Exponha o tórax. Localizo, traço uma linha imaginária, localizo o centro do tórax. E inicie as compressões, cerca de 4 centímetros de profundidade, ritmo de 100 a 120, apenas com dois dedos. A sigla do procedimento é pouco conhecida, mas capaz de salvar muitas vidas. RCP. Nós temos essa grande parceria com a Polícia Militar, onde eles, desde a escola de formação, já possuem esse treinamento e ressuscitação, cárdio-pronar, desengasgamento. E nos auxilia muito nesses procedimentos corriqueiros em nossa cidade. Toda vez que o Reinaldo encontra o Cabo Viana, tem que fazer um registro, uma foto. É a maneira de dizer que jamais vai esquecer o que o bombeiro fez pela vida dele. Ele esteve na minha loja e nós acabamos até chorando junto. E agora, toda vez que ele me encontra, bate a foto. Agora, dia 14, vai fazer o sétimo ano. Toda vez que nós nos vemos, ele sempre conta muito emocionado. Esse momento é muito agradecido por estar vivo novamente, graças aos procedimentos das pessoas ali ao redor do qual ajudou. Reinaldo não ficou traumatizado pelo que aconteceu naquele dia de 2014 e faz questão de mostrar que está em forma, com coração e autoestima em dia. Eu gosto de jogar bola. Eu sei que a bola é redonda e eu não engano ninguém, não. Eu sei jogar bola. Quando eu voltei no clube aqui, daí uns 20 dias, eles não acreditavam. Mas era só choro aqui também. Todo mundo que me via, falou, quando você sair do jeito que você está voltando, eu perdi 21 quilos. Mas hoje, graças a Deus, estou perfeito. Que bacana, né? Procedimento do Corpo de Bombeiros que salva vidas. E é isso que a gente mostra, mostrando um pouquinho. Porque de repente, se você deparar numa situação como essa, o Cabo Viana já explicou exatamente. Sempre acione o Corpo de Bombeiros. Muito boa essa reportagem. Muito boa essa reportagem.